Fala galera, estamos de volta com mais um Final Fantasy 7, estamos aqui com o Cloud, a Erith, a Tiff, ah, a Tiff tá aqui, eu pensei que ela tivesse sumido, ela foi lá embaixo, agora vamos, a gente tá num labirinto aqui da estação de trem, né, e aquelas crianças aí do, 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 crianças de Vantasma, né, tão tentando, tão brincando com a gente, né, Fala galera, vamos lá, vamos lá. Cara, só o Cloud que tem... Nossa! Vamos derrotar o que está mais fraco primeiro? Cara, né? Vamos lá. 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 cara esses bichos são um saco e aí E aí Então, vamos lá. E aí E aí E aí E acabou E acabou E aí 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 Nós estamos sem poção Aqui eu também não posso perder Eu tenho que abrir essa porta aqui Você também está aqui? Sim, eu quero ver Veio Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Eu não quero ver Eu vou jogar Eu quero ver Eu quero ver Um lado Eu vou jogar Um lado Um lado Adiós Estáspera Um lado Algumas E aí Tchau, tchau. Vá! E aí eu usei duas Mega Poções e peguei as duas Mega Poções de volta por Beleza aí legal E aí o saco E aí E aí E aí tá tem uma tem uma embaixo com o espírito Pensa quando vou vamos deixar de lado aqui dali E eu sei que aqui dentro a gente vai ter luta E aí E aí Eu vou ter que descer, a gente vai ter que descer para passar para o outro lado, igual... Vamos lá naquela assombração ali. Vamos evitar lutas. Tem dois espíritos ali. Tem com esses bichos aqui. Vamos lá. Vamos ver o que nós temos aqui. Bracelete gótico 33 e 30. Vamos lá naquela assombração. Vamos lá naquela assombração. Vamos lá naquela assombração. Vamos lá naquela assombração. Vamos lá no canal. Vamos lá. Vamos lá naquela assombração. Qual que é? Ah, esse aqui que é o controle O que é? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 A primeira transformação A primeira transformação A primeira transformação Queiritista A primeira transformação Então, vamos lá. E aí Então, vamos lá. E aí O que é que está acontecendo com o Snowman? Eu não quero ouvir o que está acontecendo agora, Snowman! E aí O que é isso? Tchau, tchau. 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 E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?